Acabou a serra, agora você pode voltar a respirar Meu pé até doeu, eu tô no freio aqui Coisa do mal, meu velho A vontade de passar a virar a boca, não é boa Vai cachorro! Vai cachorro! Olha lá a craia pessoal Chegou de viagem agora Vai dar um grauzinho aqui pra levar pras oficinas Olha a toalha seca, o Ratatouille Galera do grau, a toalha seca que não toma banho A toalha seca só toma banho na hora que tá morrendo o caminhão Deixei Deus Olha lá E aí boizão Olha o boizão aí, o chofer da carreta É no grau pra levar pras oficinas ali Boa tarde e um abraço aí galerinha, meu agrado Então iniciando mais um vídeo aí pro canal aí Hoje estamos aqui na lacraia, né o FH É, transparou aqui na frente Então pessoal Queria estar agradecendo aí mais uma vez aí O pessoal que vai dando seu apoio aí Dando seu likezinho Compartilhando aí, se inscrevendo no canal, né E estamos aqui pra agradar todo mundo Queria estar falando aí a respeito do meu Instagram Essa semana aí com o hacker lá da Turquia Veio a hackear meu Instagram Minha esposa conseguiu Tá pegando ele de volta Aí o hacker conseguiu novamente E minha esposa conseguiu novamente de novo Depois de muita briga dos dois Eu coloquei os dois num grupo A gente conseguiu o WhatsApp dele, alguns dados dele Ela andou ameaçando ele lá com os dados dele lá E infelizmente, graças a Deus, ele não pegou novamente Mas foi muita sacanagem o que ele andou fazendo comigo E o que eu mais estou grilado É porque eu havia ganhado durante essa semana Do Instagram A premiação como figura pública E como ele mudou o meu nome e os e-mails Eu acabei perdendo E a gente vai tentar novamente aí Entrar em contato com o Instagram aí Pra ver se eles dão essa premiação novamente aí Porque pra mim ela valia muito Mas é isso aí, não vem ao caso aí Não estou falando um pouco da minha vida, né Já vai estar levando o FH na oficina ali Pra mexer na quinta roda Vou estar filmando pra vocês Desengatando ele Levando na oficina lá Vou estar filmando ele um pouco do lado de fora aí Pro pessoal ver como é que funciona o procedimento Desengatar uma carreta Muita gente não sabe Beleza? É isso aí, fico agradecido aí Então Então Tamo indo aí Coloquei a câmera no ângulo melhor aqui Pra todo mundo poder Ver de ficar Levou uma pedrada no para-brisa Essa viagem Olha como é que é o FH por dentro Faz estilo patinete O cowboy nem vem aí na pampa Bora botar pra correr, né Eu particularmente Eu não largo minha patinete Pra andar de carreta não Gosto demais Petruquezinho é minha cara Isso aí vai de gosto cada um, né Tem gente que é carreteiro Tem gente que é Que é truqueiro Tem gente que é bitruqueiro Eu particularmente Carreta pra mim Balança muito assim Eu gosto de um trem mais firminho Então a gente já tá de KM E vamos entrar Fazendo aí o que nós gostos Uh, calorão Vai de breca Atrapalhou nós aí Aqui nós estamos chegando no posto Avenui Em Passos de Minas Onde a gente tem uma parceria aí Tem a loja do GFM Então tá filmando a loja do GFM ali Pra vocês tão vendo E a gente deixa os caminhões guardados São aí também Aí pra quem não conhece A loja do GFM oficial Ela se encontra ali Olha onde tá dando um zoom Olha lá Olha essa velhinha lá Vementinha É isso aí pessoal Olha aí A bichona tá encostada aí Começa o procedimento aí Pra tá desengatando aí Pra tá levando na oficina Colocamos as marítimas Essa viagem agora Lá no posto The Angels O nosso amigo Timóteo Acessórios Fizemos uma parceria com ele A gente tá montando Um ponto de apoio do GFM Ele deu um grau na roda Só pra nós tá levando na oficina mesmo Bem retocar o pretinho E aí cowboy Manda um salve pra galerinha do YouTube aí Galerinha Manda aí ó Ratatouille Salve pra galerinha do YouTube aí Tamo junto Aí tem carotinho de alumínio Trinta molas no fundo Tá sujo Pegou muita chuva pra tá chegando ontem A carreta é bonita Eu acho quando fica o chassi pra cima dos pneus A oficina do nosso amigo Popó Mexe com mola E faz Rodotrem Galera dos ferramentos Aqui ó Do posto Avernui Parte do posto lá embaixo Lá tava lotado Colocou em cima aqui Parado Puxa lá boizão Hã? Puxa lá Então segura aqui que eu vou Ficar puxando ali Tacar as mãos com suja mesmo Henrique Bocão Tamo junto Topo Tipo Puxa lá Vai Tipo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Cavalinho desencantado e agora vamos levar ali para arrumar a quinta roda ali na oficina, olha lá. O chapéuzinho da noite é bonita, olha lá. Olha o botinho. Tchau. 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 Semana que vem aí deve fazer mais um vídeo pra galera aí, beleza? Tá patinando agora pra lá mesmo.